Olá pessoal, meu nome é Ariane Cassia Vara e hoje a gente vai fazer a montagem dessa caixinha aqui do Lucas Neto, tá bom? Ela é um mini confeiteiro, eu vou mostrar rapidamente os itens que tem dentro É um bolinho da Balduco, tem um joguinho da memória, esse erro aqui eu já corrigi, tá bom? O tubo tico confeito, dois na verdade, e um potinho que dá pra pôr Nutella ou qualquer outro chocolate, tá bom? E eu vou montar com vocês agora Eu já vim aqui pra minha mesa, desculpem aqui, é porque eu tô na minha bancada onde eu trabalho, aqui no computador E vamos fazer aqui mesmo, tá bom? A caixa é composta por três partes, que é a caixa, tampa e o berço A caixa é essa, fundo, quatro laterais A tampa, a parte da frente, que é aquela ali E também quatro laterais E o berço é esse aqui E também o acetato, gente É esse plástico transparente duro que tem ali O acetato, tá bom? E depois os apliques, claro, os apliques tá tudo aqui Eu ainda não cortei pra mostrar pra vocês sobre o aproveitamento Eu vou fazer a versão de tesoura, né? Eu já cortei isso aqui tudo na mão E vou cortar aquilo ali tudo na mão A minha máquina está com defeito e cortou torto Aqui a parte do visor, só fiz essa parte aqui, ó, na silhuete e o resto eu cortei tudo na mão também Da tesoura, ok? Então é mais pra mostrar sobre o aproveitamento de folhas E vamos lá Outra coisa, esses elementos tá tudo aí na descrição pra vocês baixarem Eu peguei lá no site do Lucas Neto E vocês fazerem outros itens, tá bom? Esse molde tá à venda E eu vou enviar de brinde pra vocês a arte Pra quem comprar o molde E uma coisa que eu peço, pessoal Não disponibilizem, não repassem o molde, tá bom? Se você comprou, guarde pra vocês Se você quer dar pra alguém, faça a caixinha e dá a caixinha É a mesma coisa, ok? Então vamos lá É... Eu já cortei tudo aqui, né? Agora eu vou cortar todos os apliques E também a tampa Porque tem apliques repetidos Que eu quero fazer sobreposto igual eu fiz aqui, ó Tá vendo? Aí eu quero fazer com todos Não sei ainda, eu só vou testar Se ficar legal eu faço Se não, eu faço somente uma vez só Ah, e o arquivo que está à venda está em estúdio Dessa forma aqui Mas também eu vou deixar a versão aplique solto, né? Que tem gente que não gosta daquele estilo E na tesoura vai ser tudo soltinho Dessa mesma forma que eu imprimi Eu vou deixar pra vocês Aí se vocês quiserem repetir também Eu vou deixar a opção de repetição Do... do aplique Tá? Então eu vou cortar tudo Vou vincar Eu vinco com... O compasso, tá? Vinco tudo nos pontilhados Ok? E eu corto a linha certinha Tiro a sangria Tá? Eu vou mostrar pra vocês Essa linha aqui, ó Não tá focando Ó, temos a sangria E essa linha aqui de dentro Que a gente corta, ó Essa linha rosinha aqui dentro E aqui também, tá bom? Não é por fora Sempre a linha de dentro da sangria Tá? Eu vou cortar tudo e vincar Eu já volto com vocês É super fácil Já vinquei as partes grandes Agora eu tava cortando aqui o visor Eu vou passar uma dica pra vocês Que tem dificuldade de cortar o cantinho Eu cortei as partes retas Não cheguei até o fim, tá vendo? E agora o que que eu faço? Eu coloco a tesoura aqui dentro E corto Todas elas Opa Ó, esqueci do meu aplique Mas não tem problema Aqui não cortou direitinho Mas a gente destaca Ó, tira tudo Ó, tá vendo? Tirei esse aqui Depois eu vou usar esse aqui pra recortar E agora eu pego a tesoura E faço a parte do arredondamento Na tesoura Com bastante cuidado Pra não errar Vou corrigir essa parte aqui, ó E olha Opa Tá vendo? Ficou certinho E aí é só fazer com as outras partes Que vai ficar bem legalzinha Eu já volto com vocês Moldura da tampa Tá aqui Agora eu vou virar E pregar Um por um Das laterais As grandes Opa Do ladinho certo, tá gente? As grandes E as menores E fechar Esse quadradinho, tá? Eu não vou filmar Porque vai ficar muito longo E como é bem É bem caseiro aqui Nesse momento É bom Já você pôr a dupla face Tá? Pra encaixar o visor Depois Agora eu vou fechar As laterais E depois eu vou vir com O visor Como que eu cortei O visor? Eu usei o fundo Coloquei em cima Do acetato E cortei Em volta Aí se você quiser tirar Um milímetro Ou dois Pra ficar bem certinho Dá certo É que o fundo na verdade É menor que isso daqui Mas se você quiser Colocar um pouquinho menor Também Bem pouquinho Ó Coloquei a fita Agora eu vou encaixar O visor lá Eu não vou filmar Porque eu só tô com uma mão Tá? Pronto pessoal O visor já está pronto Né? A minha caixinha A tampa, né? Agora eu vou fazer A parte da caixa O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou cortar Outro fundo Só que sem cor Sem nada Só na folha branca Porque eu gosto De fazer sempre Com reforço Então eu vou cortar Outra parte do fundo Que é opcional Quando eu faço Dois fundos Né? Já tá cortadinho Aqui a parte de baixo Eu uno As laterais Pra formar O quadradinho Com a parte do fundo Pronto Formei aqui O quadradinho Né? Da moldura Da parte da caixa Passei cola Em volta Todinho Agora eu vou colar O fundo Aí é só Jogar aqui dentro E apertando As laterais E firmar A cola Que ele vai colar Certinho Eu vou colar Aqui, né? E eu já volto Feito isso Agora você vira a caixinha Passa cola no fundo Colorido Né? Eu gosto de passar no fundo Em vez ali dentro Na caixinha Aí é só Vim aqui, ó E encaixar Sortinho E pressionar Os cantinhos Pra ela colar Bem direitinho Nesse momento Você pode virar Virar ela E pressionar Vou pressionar aqui Até fixar E eu já volto Já fiz aqui A parte de baixo Da minha caixinha Né, gente? E eu já encaixei O berço Agora vamos Na parte da decoração O berço simples, pessoal É só Deixa eu mostrar pra vocês É só recortar As linhas retas Aqui eu não recorto Que é a parte da latinha Eu coloco fita Banana e cola em cima Vim com isso aqui E corto essas linhas retas Aqui não precisa nem de régua No estilete mesmo Isso aqui também Tá bom? É coisa simples Agora vamos tratar Da parte dos apliques É... Eu vou montar aqui Rapidinho A primeira parte É igual aquela ali Que eu vou fazer Do Lucas Neto Azul Enquadra Aí eu vou Já mostro pra vocês Eu uso a fita banana Aí eu pego um estilete E corto onde eu quero Né, mais ou menos Que eu vou usar Pedaços grandes Aí eu vou Prendendo no meu aplique Utilize uma quantidade Boa, tá, gente? Pra não ficar um aplique Mal feito Retirei o aplique Agora é só Posicionar onde você vai querer Dá uma leve pressionada Depois que tiver tudo coladinho Você vira a tampa Tira e vira E você pressiona Eu vou pôr Esse daqui Que eu cortei Lembra? Aqui primeiro E depois Coloco a sobreposição Por cima Pronto, pessoal Eu já resolvi fazer Tudo sobreposto Já passei fita Nesse daqui Agora eu vou pôr O último Que é o Lucas Neto Eu achei que ficou legal Ele todo sobreposto Agora eu vou mostrar pra vocês Ó Ficou uma caixinha bem legal E firme, né, gente? O acetato Ajuda na firmeza da tampa E o reforço Que a gente fez Ajuda também Na firmeza da caixa Ok? Então o vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado O molde Está na descrição O link pra vocês comprarem É a caixa mini confeiteiro E eu vou estar enviando de brinde Essas duas versões, né Do Lucas Neto Mas vocês podem fazer Qualquer outro tema Tá bom, pessoal? E tem umas diquinhas Que eu passei lá no Instagram Se vocês puderem Está aí no link Da descrição também Assistam Pra evitar Algumas Alguns contratempos, né No caso dos produtos Que vai dentro Tá bom? Então até o próximo vídeo Tchau